A conversa de intervalo recebe hoje o maestro Filipe Prazeres, violinista e um dos criadores da Orquestra Johann Sebastian Rio. Boa noite, Filipe. Bem-vindo. Muito bom tê-los aqui, ter a Orquestra Johann Sebastian Rio na temporada da Sala Cecília Meirelli. Então, primeiro, agradecer aqui demais, Ripper, o convite. A gente se sente muito em casa aqui na Sala Cecília Meirelli. É o palco que a gente mais se sente à vontade para tocar. É do nosso tamanho, em termos de orquestra de câmera, em termos acústicos. Então, é sempre um privilégio realmente a gente tocar e estar podendo ensaiar aqui também, trabalhar todos os detalhes desse programa maravilhoso que a gente está tocando também, que tem tudo a ver com a gente, né? Fala de música barroca, fala de repertório tradicional para a Orquestra de Cordas. Então, te agradeço mais uma vez aqui. É um prazer. Eu acho que, como você disse, o palco da Sala Cecília Meirelli tem a dimensão exata para abrigar a Orquestra Johann. E fala um pouquinho da criação da Johann Sebastian Rio. Alguns anos atrás ela surgiu, eu considerei uma das grandes novidades da música no Brasil, a maneira com que vocês se comunicavam, a maneira com que vocês tocavam. E eu depois vou falar um pouquinho mais especificamente em que itens eu acho que é importante. Mas fala um pouquinho do que levou você e os outros músicos a criarem a Johann. Bom, na verdade, a Johann foi fruto um pouco de uma amizade também, né? Que já acontecia entre determinados músicos. Marcos Ribeiro, o próprio saudoso Gustavo Menezes, que também foi fundador dessa orquestra aqui, o Ivan Zandonadi, Eduardo Pereira, pessoas que a gente já tocava junto, já tinha uma afinidade, e também com a necessidade de ter uma orquestra de câmera no Rio de Janeiro, né? Uma orquestra fixa, né? Que se dedicasse, não totalmente, mas que tivesse um viés com a música barroca. Então a gente começou, e não foi fácil essa criação toda, porque a gente foi escolhendo meio a dedo cada membro que está na orquestra hoje. Então, assim, eu me considero extremamente privilegiado em trabalhar com o que tem de melhor no Rio de Janeiro, em termos de cordas, sabe? São pessoas que cada vez, a cada ano, estão tocando melhor. Estão se destacando no meio, não só a carioca, mas no meio no Brasil e pelo mundo afora. Então, estar à frente de um grupo desse realmente é um privilégio, assim, né? Então, a gente está aí há seis anos, é a primeira orquestra que se lançou pela internet, né? Foi também um feito naquela época. E a gente vê hoje também, no Brasil, vários outros grupos que vieram um pouco depois da Iorra, não como cópia, mas como a gente, de certa forma, os inspirou a outros grupos também serem criados no Brasil afora e essa coisa também de não ter um regente, porque começou assim, né? Por mais que eu seja diretor artístico, eu toquei muito e toco até hoje na Iorra como espala. Mas, desde 2020 que a gente tocou os Brandenburgos aqui, e foi um desafio para todos nós, porque a gente estava em plena pandemia, sem vacina, sem nada, com acrílicos, por causa que alguns instrumentos de sopro também eram necessários. Aí veio a necessidade de ter um regente, né? Para fazer isso, eu já estou exercendo isso já há um tempo, né? Por que não? Então, eu fico muito feliz ainda também, não só como diretor artístico, mas poder reger também essa orquestra, um privilégio enorme. Entre os diferenciais da Johan, eu percebo dois, assim, duas questões me chamam muito a atenção. A primeira é a questão do apuro estilístico, o cuidado com o texto musical. A segunda coisa é a articulação, né? É a maneira com que vocês fazem, com que vocês fraseiam a obra. Isso eu assisto, eu vejo isso no ensaio, a maneira com que vocês trabalham isso. Isso também se reflete na interpretação. Eu acho fantástico. É uma das coisas realmente, duas das coisas que me chamam muito a atenção nas apresentações da Johan. Na verdade, assim, eu como violinista e como espala há muito tempo também, né? Estou já há 20 anos já fazendo esse trabalho como espala e como regente, a grande dificuldade é unificar as cordas. Porque, claro, os instrumentos de sopro, afinar, a questão timbrística, os harmônicos de cada instrumento se diferem. Mas nas cordas, em especial, você tem que fazer um naipe de 12 violinos ou 10 violinos tocarem exatamente com a mesma articulação. E isso é o grande diferencial, né? E esse é o grande desafio nas sinfônicas, né? Numa orquestra menor, essa dificuldade se minimiza um pouco. E existe também um entendimento estilístico de todos aqui. Então, tem certas coisas de, ah, não vibra aqui, o ponto culminante da nota é tal, já é meio sabido. Então, a gente já começa o ensaio falando de outras coisas e não tendo que voltar em algumas coisas básicas, que são importantes e serem ditas, né? Mas aqui não. E por mais tempo que a gente fique sem tocar, a gente volta a tocar. Com todas as dificuldades que tem na nossa vida, a gente volta e é sempre um grande... Todo mundo fica muito feliz depois dos ensaios. Os ensaios passam rápido. E a gente consegue um resultado muito rápido em pouco tempo. Eu acho que isso... Gostaria de estar tocando mais, né? A gente sempre quer tocar mais, né? Fazer mais concertos, mais ensaios. Mas é isso, assim. Então, todos saem felizes do ensaio. Quer dizer que algo está sendo construído, de fato, naquele momento e vai chegar ao resultado que vai ser o concerto de sexta e de sábado. E nessa esteira da questão do texto musical, a primeira obra que vocês vão apresentar, que vocês apresentaram, na verdade, essa noite, o Stabat Mater de Pergolesi, um compositor que viveu pouquíssimo, né? Nasceu em 1710, morreu em 1736, tuberculoso, morreu com 26 anos. E tem uma carga dramática, muito dramática dentro da obra, né? E todo aquele exagero do barroco, com os seus ornamentos, com os seus afetos, que transmitem essa dor, o Stabat Mater, Mater dolorosa, mãe dolorosa de Cristo, que está ao pé da cruz. como que você transforma, transmite isso para a interpretação da orquestra, além, naturalmente, dos dois solistas, Sábio Faché, o contratenor, e Nívia Freitas, a nossa soprano, que apresentam essa obra essa noite? Tem todo um cuidado em termos de articulação, claro, é a dor de Maria na cruz, né? Realmente, assim, tem realmente, de fato, uma carga emocional nessa obra, né? E isso está dentro da articulação e está dentro também de uma questão, logo no início do Stabat Mater, tem alguns intervalos de segunda menor que criam quase um arrepio na gente. E isso tem a ver um pouco com o ponto, início de uma nota, o ponto culminante da nota. Então, o encontro, às vezes, de uma segunda menor tem que ser exatamente naquele ponto. A gente tem que atingir a mesma frequência tocando. E isso, a gente só consegue esse resultado assim. Se a gente começa a tocar tudo com vibrato, tudo isso se esvai, tudo isso vai por água abaixo. Então, já começa com esse trabalho da gente sentir todo o contraponto e toda a questão harmônica que Hipergolés propõe, né? E em cada movimento, né? Alguns movimentos são um pouco mais leves, a gente muda a articulação com isso, também deixa mais curto. E quando o texto é mais doloroso, como é uma música também a serviço do texto, né? A gente tem que mudar a articulação de acordo com o que o texto está dizendo. Então, esse é um desafio, não é um desafio para nós, como orquestra de cordas, e acompanhar a música sacra, né? De estar... Porque a gente faz pouco isso, né? A gente quer fazer mais, inclusive. Então, o grande desafio é esse, né? E está contando com dois grandes solistas aqui, sabe? É um privilégio poder trabalhar com esses dois também, destaques aí do nosso canto. Então, essa obra que... Não que as outras sejam mais... Não tem nada fácil nesse programa, absolutamente. Mas, certamente, o Pergolési é a obra mais desafiadora para a gente aqui. E o Pergolési traz uma coisa que as outras não trazem, que é o contínuo, né? Esse grupo de instrumentos formado pelo órgão, esse órgão barroco, e pelos instrumentos graves, né? O cello e o contrabaixo, né? Isso é uma outra questão, porque a articulação do órgão, ela não tem a sutileza que tem das cordas. Como é que você faz essa junção? É, tem toda uma negociação também com os instrumentos e com os instrumentistas, né? Realmente, o órgão, se ele tira a mão, o som some, né? As cordas, para um regente, não tem coisa mais grata para um regente fazer uma terminação do que com as cordas, porque as cordas conseguem fazer um diminuendo e a gente fecha a mão e vai tudo certinho. Com sopros, é completamente diferente os cortes e com o órgão também. Então, a gente tem que fazer essa... Tem todo um acerto, né? Justamente isso para que servem os ensaios, né? Muitas pessoas perguntam, mas como é que é feito isso? Chegam na hora e tocam, e todo o trabalho é feito justamente nessa elaboração dos ensaios. Então, esse é mais um desafio, né? De fazer com esse contínuo funcione de uma forma harmônica, né? E orgânica, e que atenda justamente à articulação dos violinos e ao texto que os cantores estão cantando. Na segunda parte, nós vamos ouvir o Hindemith, que é uma obra polifônica. Muitas vozes que acontecem simultaneamente. Uma das qualidades da Johann é justamente a transparência das cordas. Como é que você lida com esse equilíbrio entre as várias melodias que vão acontecendo nos violinos, na viola, cello? Essa música... A gente nunca tocou essas cinco peças de Hindemith, apesar de ser uma peça que é não tocada com frequência no Brasil, mas se toca, né? Mais uma vez, a articulação faz toda a diferença. A articulação e leveza ao mesmo tempo, né? Ou seja, a música, por mais que ela tenha uma carga também pesada e às vezes ela pede isso, é pesado, mas é leve ao mesmo tempo. Então, conseguir... E às vezes, o Hindemith faz uma espécie de brincadeira, ele coloca uma colchê de defasagem entre o primeiro e o segundo violino, sabe? Então, fica um jogo de notas. Então, cabe a mim também, claro, fazer com que todos toquem a sua parte e ouçam as outras partes, né? Para a gente fazer justamente essa ligação que existe entre os naipes no Hindemith. O Hindemith escreveu essa peça para músicos amadores tocarem com profissionais também, né? Ele não tinha um sentido romântico aí, eu acho que era de música útil mesmo. Eu preciso de escrever música para unir as pessoas, para juntar as pessoas. Ele foi um grande pedagogo também e tem uma característica nesse Hindemith. Eu marquei os arcos, né? Para cima, para baixo. Eu, como violinista, acabo fazendo esse trabalho também. Eu proponho uns arcos, na verdade, para a orquestra. Mas Hindemith foi um grande violista também, né? Então, tocou muito bem viola. Espala de uma orquestra na Alemanha durante anos, da ópera, se eu não me engano. E todos os arcos estão... Não precisa mexer nada. Absolutamente nada na música dele. Porque está tudo assim... É tudo violinístico, é tudo violístico, sabe? É tudo dentro do idioma das cordas friccionadas. Então, é... E essa linguagem do Hindemith é maravilhosa. É realmente... Não é tão transparente, igual o Pedro Golés e o Mozart, que a gente encerra o programa. Mas também mostra muito contraponto. E quanto mais a gente sabe o que está acontecendo, mais interessante fica para o público também. E uma coisa que me fascina muito no Hindemith, quanto compositor, esse senso do ofício do compositor, né? Não necessariamente dá... Claro, extremamente importante a expressão, mas a questão do ofício do compositor, aquele que você constrói obras também para determinados fins, como você falou, para um determinado fim didático, né? Música útil, né? Música útil, não tenho dúvida. E o Mozart? É uma música mais fácil do que o Pergolesi e o Hindemith? A gente começa o nosso bate-papo falando que o Pergolesi é o mais difícil. Mas é capaz de eu falar que o Mozart é o mais difícil de todos. O Mozart tem uma questão, principalmente aí na questão dos baixos mesmo, tem muita nota repetida, né? Você pega o início do divertimento, tem pão, 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 vários réis, mas nenhum ré tem que ser igual ao outro. Pão, 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 senão vira um bate-staca. Então, pão, 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 cabe aos tchelos, ao contrabaixo e às violas, se tivesse um cravo também poderia fazer, conduzir os demais. E não a melodia, a gente acompanha a melodia aqui. A gente não acompanha a melodia, tem justamente algo que leva, sem contar que para os violinos é extremamente virtuosístico, transparente. E se a gente comete algum tipo de... ou que se acontece alguma coisa, todos percebem sem falta, sem dúvida. Então, essa é a grande dificuldade de tocar Mozart, sempre. É, acho que, o meu compositor favorito. Eu toquei muitas vezes o divertimento, como também toquei muitas vezes o Pergolesi, nunca tinha regido. Mas são obras que fazem parte também do repertório da orquestra, e os divertimentos, a Aine Klein, a Art Music, talvez seja a mais difícil de todas. A gente já tocou aqui na sala também, e sempre uma dificuldade de tocar a Aine Klein, a Art Music, porque a pequena selenata noturna, porque é tamanjado e é muito difícil ao mesmo tempo fazer uma diferença. E, mais uma vez, o divertimento de Mozart também faz uma diferença. Para a gente fazer a diferença nessa música é outro desafio também, porque ela é extremamente virtuosística. É um desafio também esse contraste estilístico entre o Pergolesi, entre Hindemith e o Mozart. A gente salta do século XVIII, o século XX, e depois volta para o final do século XVIII. Como é que isso se reflete, por exemplo, na mão esquerda, a questão do vibrato das cordas? A gente pode, no Pergolesi, economizar bastante vibrato, e o nosso vibrato está na pressão que a gente exerce no arco para o tempo um, dois ou três, quase sempre para o terceiro tempo de um compasso, falando em compasso paternário, por exemplo. No Hindemith, a gente pode, de fato, soltar, exagerar um pouco mais, é permitido. E o Mozart é um vibrato especial, é algo cristalino, é algo muito singelo. Aí justamente é esse outro desafio. O mais engraçado nesse repertório todo é que Pergolesi escreveu o Stabatmater, que é uma música que servia, de certa forma, à igreja, uma música sacra. Hindemith fazia uma música útil para reunir as pessoas para tocar para um bem maior. E Mozart fazia aquela... O divertimento era um entretenimento na época também. A música é para entreter as pessoas naquele momento ali. Mas três obras-primas que estavam a serviço de coisas diferentes e hoje a gente ia a serviço do público, para esse público maravilhoso que está aqui. E a sala está sempre aberta para isso. Felipe, muito obrigado. Vamos, então, agora à segunda parte do Concerto da Johann Sebastian Hill com o Felipe Prazeres na Regência. Muito obrigado. Até já.